É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Quando o Harry Potter lançou, foi uma febre assim, ingolável. Foi tipo o Senhor dos Anéis, assim, ou Matrix. Ah, com certeza, vai. E assim, Harry Potter, eu acho que é uma coisa que ficou muito, cara. Eu fico surpreendido. Tipo, hoje, no topo do Twin Tops, tá lá o jogo em mundo aberto em Harry Potter, RPG. Que, inclusive, eu tô surpreendado esse jogo aí. É mundo aberto ou não, mas é online? É, o que acontece? O que acontece? Em 2018, vazou tipo um trailer, tá ligado? Então, todo mundo meio que sabia que esse jogo tava em desenvolvimento. Só que até então, ninguém sabia quando ele ia ser lançado. Aí, o jogo foi anunciado hoje, oficialmente, com o trailer, tudo. E é um jogo que vai se passar, sei lá, Harry Potter passa em 1990, que é verdade. Esse jogo vai se passar nos anos 1800. Então, vai ser uma época completamente diferente. Aí, você pode explorar Hogwarts inteira. Deve ter um mapa grande. Você viaja em mundo aberto mesmo. Entendi. No trailer, tem até eles voando no hipogrifo lá, com aquela galinha gigante. Que da hora. Mas, será que vai ser um jogo adulto? Caralho, olha como é que o cara trata o hipogrifo, mano. Mas, é. E vai te devorar, seu otário. O cara no filme chama ele de galinha, sua galinha. Como é que ele fala? O Draco? Ele fala sua galinha, alguma coisa. E o hipogrifo...